Luciano Zafir, ele desabafou sobre o fim do casamento conturbado com a Xuxa Ainda no terceiro episódio do documentário, Luciano falou sobre o relacionamento dos dois e também da separação Certo? Luciano inclusive é o pai da Sasha Primeiramente o ator falou quando os dois se conheceram durante um ensaio fotográfico para uma revista Ele contou que os dois tiveram química no mesmo instante, e uma foto deles na época Depois ele relembrou o fim do relacionamento entre os dois que aconteceu durante a gestação da Xuxa Abre aspas A gente teve uma discussão séria Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei e ficou na cabeça dela E nós nos separamos Fecha aspas No documentário, Xuxa contou que sempre quis ser mãe, mas a Fi só queria ter filhos após o casamento Como a apresentadora não queria casar, ela pensou na possibilidade de ter um bebê através de inseminação artificial com um doador Aí o Zafir questionou como ela ia fazer uma inseminação namorando ele Nesse período os dois moravam juntos no Rio de Janeiro, mas brigavam constantemente e tiveram idas e vindas, breves separações Os dois conversaram e aí decidiram engravidar Xuxa também falou que eles viviam brigando e descobriu a gravidez depois de sentir um enjoo no avião Certo? Essa história da Xuxa não querer casar e aí ele querer ser pai só depois do casamento Sempre foi uma polêmica, né, Padir? E chama atenção, porque a Xuxa até hoje não mudou de opinião Ela não quer casar, né? Ela tá lá com o Júnior, mas não casa de jeito nenhum É, é um casamento sem casamento, né, um casamento na prática sem papel, é mais ou menos isso E ela sempre defendeu isso, realmente, assim, isso nunca teve duas palavras sobre esse assunto Ela sempre foi muito coerente sobre isso Mas ele é de família tradicional e tinha uma cobrança também em cima dele, né Na época se falou muito que ele era um reprodutor de luxo, né, que era, né, e isso vive Deve ali um ressentimento da própria família Pelo fato disso não ter sido oficializado com as honras de uma cerimônia, tipo, digna de revista caras na época, né, com aquela cobertura de reis e rainhas, como eu disse agora há pouco, de castelos, assim, né, tinha uma coisa de ostentar uma... um conservadorismo familiar e tal, o nome da família A família dele era muito conservador e muito pressionava o Luciano também nesse sentido, né E aí tinha essa pequena divergência, assim, mentira, os filhos, na verdade, as discordâncias em relação a filhos nunca são pequenas, né, porque ninguém quer abrir mão da sua parte E aí tinha essa história toda, mas eu sempre achei que o Zafir e a Luciana, o Zafir e a Luciana, o Zafir e a Xuxa, sempre lidaram de uma forma muito elegante Alguém falou de elegância agora há pouco, mas eles sempre lidaram de uma forma muito elegante com isso Ele foi também muito resistente a esse tipo de pressão, porque acho que ele teve um entendimento muito, pelo menos publicamente, né, muito civilizado com ela, né Nunca houve um barraco nesse sentido E acho muito legal isso, porque tem uma pessoa envolvida que é a filha, né, que é a Sasha Então, tendo uma criança envolvida, tendo um ser humano envolvido, cabe aos pais o máximo de civilidade dentro dessas divergências e eles sempre tiveram isso Exatamente E aí a Aline fala assim, talvez ela não queria casar ainda pelos acontecimentos, de não ter uma figura ali mais presente E ainda a Marlene sempre deixar claro que não seria bom pra carreira dela a história do casamento, né Pode ter relação, Aline, mas eu imagino que se isso fosse de fato uma coisa que partisse de terceiros, como familiares ou até mesmo a Marlene Aline, que é a empresária dela, ela não teria esse pensamento até hoje, né, e ela tem, ela já falou em entrevistas, inclusive, que não aceita se casar com mais ninguém Então tem um ponto aí muito importante nessa história A Sasha, ela é casada, mas é só nas práticas, porque mesmo no papel e na igreja, ela não quer de forma nenhuma, né Por mais que ela já esteja há um bom tempo aí num relacionamento super estável É isso, gente, a gente tá vendo que eles não se batiam muito ali em questão de objetivos de vida, né O Zafi tem uma visão sobre como é uma relação e a Xuxa tem outro Mas a Sasha acabou sendo o elo que ligou uma família à outra, né Aí a gente vê essa relação aí que eles têm até hoje por conta da filha Que inclusive tá aí já quase casando, aliás, já casou também, né A filha já tá casada também, enfim E a Xuxa também já falou, acho que foi no Porchat que ela não vê a hora de ser vovó também, né Então vamos aguardar pra gente poder ver aí como é que isso vai se desenrolar No documentário Xuxa, certo? Porque muita gente tá vendo que a gente tá falando muito de Xuxa aqui Eu vi vocês comentando aí no chat Mas é porque, de fato, a cada novo episódio, né, a gente tem um desdobramento diferente E aí é muito aguardado o episódio em que a Marlene Matos vai aparecer, né O encontro dela, a gente viu um trechinho minúsculo lá no Fantástico E esse encontro, com certeza, vai marcar porque a gente deve ver uma fala extensa da Marlene Matos ali E ela entrando em rota de colisão com a Xuxa Porque no Fantástico, né, Padir, a gente já percebeu que a Marlene começa muito calminha, muito quietinha, muito doce E logo depois, no trecho seguinte, a Marlene já tá pra cima e falando Eu não mudaria nada, eu usei mesmo e não sei o que, tarará Então é um choque de duas Marlenes ali E parece que a coisa foi evoluindo pra um nível que ficou bem tenso, né É, essa é a grande expectativa, ainda mais em tempos de novela das nove fracas A gente tomou a Xuxa agora como nossa grande novela, com um capítulo por semana, né Isso é verdade, isso é verdade É isso Não, tem a coisa do... A mocinha e a vilã, tá perfeito pra um enredo folhetinesco, né Eu acho que é por aí mesmo Exato, exato Inclusive a Maria Salete diz aqui no chat que a gente vai conhecer a Marlene Pistola Exatamente A gente nunca viu a Marlene Matos falando abertamente com a Xuxa Da maneira como a gente vai ver diante dos nossos olhos nesse episódio, tá gente Porque assim, a Marlene ficava nos bastidores Quem ouvia as coisas que a Marlene falava no ouvido era a Xuxa Com o ponto que ficava no ouvido dela, né Agora a gente vai ver o embate direto das duas depois de anos Acho que 19 anos sem se encontrar, sem colocar ali os panos na mesa Os pinhos nos is, enfim A gente vai acompanhar e vai comentar com vocês aqui em Splash também